Fala galera, aqui é o Leguito e sejam bem-vindos a mais um vídeo hoje pessoal reactzinho do Fat Gaming. A gente vai voltar, vai passar por todos os gringos que vocês estão acostumados a ver aqui no canal e quando a gente assiste um gringo, a gente sabe, eu já expliquei pra vocês, que é mais uma questão de entretenimento. A gente vai se entreter e é claro que se eles fizerem algo proveitoso para a nossa gameplay, o lag não vai deixar passar, não é isso? Se inscreve no canal, deixa o seu like e agora, bora passar para um recadinho muito importante. O lag apareceu no perfil oficial do PUBG Mobile Brasil para explicar isso aqui para vocês. Oficial do PUBG Mobile ainda ganhar um ser a cada 15 dias? Sim. Então vem comigo que agora eu vou te indicar para o squad criativo do PUBG Mobile. Para isso você só precisa preencher esse formulário para poder começar a participar. Eles vão te pedir para criar conteúdo sobre a nova atualização e ao... Tô igual com as mulher do fantasia. E para todos os requisitos você pode ganhar até 5 mil UCs por mês. Não tem requisitos mínimos, você só precisa concluir as regrinhas e publicar o seu conteúdo no TikTok ou no YouTube. E se eu te contar que ainda esse mês dá para ganhar o C se você começar a participar agora? O que acontece, rapaziada? Vou explicar do que se trata isso aqui. O PUBG Mobile lançou um novo programa de parceria que é o Squad Criativo. Você não tem requisitos mínimos para poder participar desse desafio. O que você precisa é apenas produzir o conteúdo que eles te pedirem. Mas, antes disso, é claro, você precisa fazer o seu cadastro. O link desse formulário vai estar aqui embaixo no comentário fixado e também na descrição. Preste atenção no seguinte. Você vai preencher, é só esse e-mail, nome, WhatsApp, qual é o seu ID, o seu nick do Discord e o link do seu canal no TikTok ou no YouTube. Chega aqui embaixo, você foi indicado por algum membro, sim, Leguito TV, faça a boa para mim. Beleza? Esse link vai estar aqui embaixo para você preencher. Você pode criar um canal no YouTube ou no TikTok e começar a produzir conteúdo agora e ganhar até 5 mil UCs por mês. Nesse caso, você vai fazer o seguinte. A cada 15 dias eles vão lançar os UCs na sua conta se você cumprir os requisitos, que é gravar os vídeos que eles vão te pedir. Os vídeos, normalmente, são muito simples, são coisas fáceis, são coisas tranquilas, são coisas bueníssimas, Manito. Então, é muito fácil. Você precisa participar, a sua chance para começar a criar conteúdo e a receber o CE agora, tá? Não perde essa oportunidade e vamos partir para o que interessa, Leg. Pelo amor de Deus, né? Vamos que vamos que esse aqui é o Fat Gaming, molecada. Será que vai ter spray maligno? Será que vai ter o quê? Ele cai aí? Pelo amor de Deus, Fat. No BS, você cai aí, você leva chumbo de tudo enquanto é lado. Cadê? Não tem arma não nesse jogo? O jogo é de construir casinha agora, pô? Tremendo a mira igual doente. Eu não entendo essas técnicas desses alienígenas aí, gringo. O cara é inteligente também, hein? Pelo amor de Deus. Rapaziada, o Bob G deu 9000C pro Leg fazer um open case. No dia que sair esse vídeo aqui, a Lamborghini já vai estar no ar, às 23 horas. A pergunta que não quer calar. 9000C não dá pra pegar a Lamborghini, mas dá pra pegar a múmia. Qual vocês acham que eu vou pegar? A branca, a amarela, a azul ou a vermelha de fuego? Deixa aqui embaixo. Fala pra mim qual que é a sua preferida. Quem sabe a sua escolha vai influenciar nas minhas decisões. Ou será que não? Não, eu não quero ver vagabundo lutear não, pô. Pelo amor de Deus. Isso eu quero é bala. Vou pra ver lutear, eu assisto live. Pô, vocês que vão produzir conteúdo, velho. Corta essas partes. Ninguém quer ver vocês luteando, mano. Pelo amor de Deus, pô. Real Fatih. Vou seguir ele no Insta, viu? Com certeza. 25 minutos, se tirar o lute, cai pra 22, 21, viu? Brabo. Inclinou primeiro pra depois atirar. Presta muita atenção, isso faz total diferença. Você sempre inclina pra depois abrir mira, tá? Moleca adenha. Eu ranquei a cabeça de um cara aí com 3 balas. 3 balinhas só. M4 e 3xzinha. Tá lá no meu Insta. Se você me segue e viu a bala, tem certeza que você tá com vontade de elogiar o lag. Prefariou. É muito pouco cara, velho. O servidor BR é muita gente no meio do povo, dentro desse palacinho aqui. Deus e o milivre. Você não dá conta de andar assim, fácil, não, ó. Recarregar um rambo aqui dentro, no servidor BR, 11 horas da noite, pode jogar ela fora, meu filho. Que você não... Acabou as balas, você não dá conta de recarregar mais, não. O cara jogou bem. O cara, tipo assim, abaixou de susto, né? Pra não morrer, porque ele não sabia se o cara tava ali ou não. Ele tinha só a leve suspeita. Mas é isto. Maluquisto. Lau! A chatinha foi de lenda. Moriu. Seja se inscrever no canal do Fat Game. Se inscreve, pai. Quero ver esse spray de rambo com a X aí. Como que ele vai utilizar o mecanismo de recuo? Vagabundo tá em cima, ele tá sem a pistolinha. Mano, essa pistolinha roubada, hein? E pior que é uma pistolinha muito fácil de ter. Todo mundo tem, pô. Todo mundo tem, não tem jeito. Mano, 120 FPS dele tá cravado, tá liso. Ele tá gastando pouquíssimo tempo pra transferir quadro. Olha. Olha. Como é que o cara atirou e ele não chegou? E aí ele já pega o cara de lado. No mesmo pixel, do mesmo jeito. Olha lá. Deu-me livre. Rodando o liso do liso. Tá liso igual o rostinho do lag. Tá liso igual o rostinho do lag. Já falei, não... No que era eu ver alienígena Luciano. O cara aí dentro aí, pô. É dois e... Nossa. Tristeza. Ele tá muito liso, véi. Ele tá muito liso, pô. Muito difícil de você trocar com o cara desse jeito aí. Você tem que, tipo assim, ó. Praticamente adivinhar o que ele vai fazer e atirar no lugar. E o cara corresponder a aparecer com o carão em frente de sua bala. Senão você não ganha de um cara desse jeito aí, não. O jogo dele tá muito liso, pô. Aí agora me fez até a dúvida. Será que aquele travamentinho que tá tendo aqui no SA, nas partidinhas que a gente joga em live, será que isso é só aqui? Deu-me livre. Rapaziada, você consegue ver que o jogo dele tá liso? Você consegue saber a diferença que tem? Se você não souber, qualquer hora eu vou trazer um conteúdo sobre isso, viu? Parou mal. Parou mal demais. Se eu paro desse jeito aqui, eu já ia saber que a minha morte era eminente. Nossa. Que isso? Que isso? Você tá doido? O cara é brabo, hein? Não tem jeito, pô. Ó, os caras voltou. Esses caras com o nome de demônio sempre morrem, né? Você já viu? Mas também, né, mano? O cara não sabe até hoje, que o Ben sempre vem, só o botzinho lá. Pega, pega, pega. A sense dele é muito alta. Deus me livre. Muito alta. Ele foi corrigir o tiro no bote. Olha, a mira passou do cara. Doi boneco pra lá. Ó, tá lá. Puxa. Vale a pena de jeito nenhum. E rush. O rushamento. Não tem, né? Não consegue, né, Moisés? Tacou tudo. Vai ter rush, hein? Lamborghini tá voltando pro jogo. Será que é as mesmas cores? Duvido. Eita! Que isso? É o Fatinho Kappa. Você conhece ele, o Fatinho Kappa? Ah, não. O vagabundo também parece que tá jogando, né? Tá fazendo missão no... Nem... Nem... A hora que eu vejo uns... Uns caras, assim, eu contrarei. Eu quero muito aqui o que esses caras fazem. Nossa, agora ele jogou, hein? Sorria, eu estou te rushando. Cadê? Esse cara é bem meia boca também, né, velho? Ó o botzinho lá. Bot também deu milívio. O homem é o chama. Ele não viu. Agora viu. O 4xzinha dele tá maligona. O vagabundo chegou aí de raia no seu teto. Cadê? Vai ter rush? Essa mochilinha é top, hein, velho? É só ali que fica, vagabundo? É só ali, pô. Ninguém mais anda no prédio, não. É só ali que fica. Mano, será que esses caras treinam em MDM? Eita. Morreu. O que é isso, pô? Pior que o último tá no Beto Carreiro total. Tem mais um aí em cima. Não consegue, né? Ah, não. Meus amigos tá caindo. Cara, meus amigos, tá caindo. Muita coisa acontecendo. E o cara durinho no pé da escada, olhando pra baixo. Nossa, cara. Se isso aí fosse no meu time, acabou. Era só essa playzinha aí. Eu já ia pôr outro no lugar. Ia aguentar nunca, velho. Eu ia ficar puto com um trem desse. Ah, não, pô. Dessa distância aí dando tequinho, Fatinho. Que isso? Achei que ele ia meter um sprayzão de compensação invertida agora. A hora que ele levou a ponta da flechinha na cabeça do cara. Pô. Ah, não. O cara tá brincando com ele. Ah, não. Viu o cara da tequinho e da te... Salve! Salve, Fatigame! Salve, salve! Mano, eu não sei se é porque eu tenho um conteúdozinho de spray ao seu dispor por R$29,90. E você pode dar um spray igual esses aqui que eu vou passar agora. O cara tá ligado. Isso aqui, rapaziada, é coisa simples, é coisa básica. Nesse caso aqui, pra dar esses sprays, tem a técnica, tem o jeito certo de fazer. Se você aprender a teoria e executar treinamentos, fica tranquilo de você reproduzir esse mesmo resultado. Então, pega o conteúdo porque ele vai sair do ar no último dia desse mês, tá? Ele vai acabar. Acabou. Deu o último dia do mês agora, de julho. Eu não vou vender ele mais. Eu vou cuidar dos meus meninos. Vou ajudar eles pro spray desencaixar. O meu objetivo é mudar o nível de jogabilidade do nosso servidor. Você pode falar que eu não vou conseguir. Outras pessoas podem falar que eu não tenho culhão pra isso, mas eu não importo. Eu não vou ficar falando as coisas. Eu vou fazer. Então, se você quer ser uma das pessoas que realmente vai ter a jogabilidade mudada, compra aqui embaixo agora. Você não vai se arrepender, tá? O treinamento tá top. Eu tenho 112 vendas. Nenhum cancelamento. Eu te entrego muito por pouco valor. E eu tenho certeza que se você comprar agora, começar a assistir, em uma hora você já vai obter resultados que você nunca imaginou você conseguir. Beleza? Então, bora que bora. Bora voltar pro conteúdo aqui e é nóis. E o mais importante, você vai comprar o conteúdo pra você não dar tequinho de 200 metros, pô. 200, tequinho de 200 metros não existe. 200 metros é pra você pegar essa 4X e arrancar. Arrancar a cabeça do cara do pescoço. Se você aprender a compensar certo e tiver uma calculadora de sensibilidade, é o seu dispo. Vagabundo só fica ali. Nesse servidor é proibido andar dentro do prédio. Você só pode marcar a escadinha ali, ó. Nossa, cês... Isso... Me fala se isso aqui não é auxílio de mira, ó. Ele tá abrindo a mira no cara do outro lado da parede. Tô entendendo, pô. Agora não puxou a mira. Como se eu... Tipo assim, ó. Como se ele não estivesse usando o auxílio. É meio estranho umas coisas, velho. É meio estranho. Será que existe hack que não aparece na sua tela? O cara dá conta de usar o hack e não aparece na tela? Igual, ele tá gravando a tela dele. Nós não tá vendo. Porque não é auxílio. Se fosse auxílio de mira... Presta atenção aqui, ó. Aqui. Essa hora aqui, parece que ele tá tendo algum tipo de ajuda. Ele tá abrindo a mira no cara do outro lado da parede, sem ver ele. Nessa hora aqui que ele atira, ó. A mira não acompanha o cara a hora que ele sai. Então já não é auxílio de mira. O auxílio dele não tá ligado. Entendeu? Então, tipo assim... Será que o Fat Game é hack? Ahn... Sei não. Nossa, esses caras de novo, pô. Esses caras aí também só jogam nos prédios. Deve ter jogado o MDM com borra aqui nesses prédios. O cara tá de pé nojento, ó. O Mizzy Ryzen não morreu. 4, 5, 6 vezes. Só esse cara morreu 6 vezes, véi. Caiu 6 vezes pra ele. Com 2 revive, 4 vida e tudo mais. Deus me livre. Nem eu teria saudade de morrer se tanto de vez. Cara, o ajuste de spray com calculadora só vai estar disponível pra venda esse mês, cara. R$29,90. Pelo amor de Deus, pô. Seja inteligente. O chocôchavo foi de lenda. Botzinho. Passar pra frente aqui, porque... Não gosto de ver os outros luthando. Já falei para os Tedes. Rapaziada, às vezes eu tô sendo ignorante. Cê gosta de ver os outros luthando? Não. Moriou. Eita! O cara tá cravadão, hein? Nossa, e lábra a mochila com o cara ruxando nele, véi. Acabou a gasolininha. A raia sua tem gasolina. Nossa! Ai, meus olhos! Treme muito a tela, mano. Eu não sei como que os caras falaram assim, ó. Movimentar a minha mira durante o hipfire é efetivo. Tipo assim, ó. Da onde que esse tirou? Eu não posso falar que tá errado. Mas dentro do conhecimento que eu tenho dentro do jogo, é inoperante, ineficaz, inexistente que isso dá algum resultado. Eu não posso falar que é, afirmar que é errado, porque eu tenho plena consciência que eu não sei de tudo. Tá ligado? Mas fisicamente, quanto mais rápido tá o personagem ou a mira, mais ela balança, pô. E aí o cara vai balançar por querer. Aqui no nosso servidor tem uns rapazinhos que eles dão uns capas. Tipo assim, ó. Você abriu do cover, você já abre o boneco e ele cai pra trás, assim, igual um energúmeno. Nesse caso, não ia dar tempo de desbalançar nem a mira. Embora isso aí seja uma... Embora isso aí seja uma... Ah, tipo assim, ele tá com vantagem de FPS, resumindo. Tá? Vai ruxar? Oba, oba! Oba, oba! Na ponta do bueiro. A Sasha morreu. Chachá. Oba. Oba. Os caras, mano, ao mesmo tempo que eles parecem saber jogar, eles fazem umas jogadas, tipo assim, ó. Como quem não sabe jogar, o cara saiu do cover da área cover, que é atrás da árvore, tipo assim, ele tá no aberto. Ele já tá no aberto, não tem o que ele fazer, mas ele saiu do aberto e foi pra área. Ele saiu do semi-cover, se é que isso existe. Nossa, a altura com o menorzinho tá, velho. Ele saiu do semi-cover e foi pro aberto. Deus me livre. A Bingo. A Bedo. A Bingo. A Bingo. A Bingo. Encaixou o spray menorzinho 123m30 E aí Essa distância aí de 4x Mano, tá osso É o rush, é o rush, é o rush Errou, pô Na bola e não estoura aí, não Ah, não, o cara tá no AB Aí sim Agora, agora eu animei O cara vai passar por cima HE, gostei Essa aqui é a trocação do momento, hein Moriou Hum, cara, errou o timing da HE É uns detalhezinhos, tá vendo Que faz você não ganhar a troca Os cara miou ele Ele não dá conta de carregar a arma Ele tá passando mal Tô passando mal Pro usar MD Ah, não No rush igual Faz um HE, meu filho Molotov Vai de bolinha Vai de bolinha Ele não sai dali, velho O cara não taca qualquer coisa nele Deus me livre Deus me livre, guarde Aí, meu filho Aprendeu jogar Rapaziada Todos os eventos do jogo Eles Se você quer jogar bem Eles não são feitos pra você Rushar no seco O próprio evento Todos os eventos Vão te dar gadgets Pra você, tipo assim, ó Incumbir O rush Nossa, deu sorte agora, velho Deu sorte demais Vai por cima, menor O cara vai cair em cima Nossa Se ele fosse por cima Ele tinha morrido Nossa, ele acertou a raia ainda, velho Nossa, ele acerta um tiro muito mentiroso Eu vou confessar pra vocês Ele parece ser hack, velho Ele parece ser um cara, tipo assim, ó Muito Pica, sabe? Se ele não for um hack Não tem como Eu queria saber de vocês Tipo assim, ó O que vocês acham do jogo desse cara? Ele realmente parece um hack? Se ele parecer Deixa aí nos comentários, pô Fala aí o que você acha Ou se você Já se deparou com um hack Que ninguém percebeu E o cara era bom demais Ah, não, mano Rush lá, pô O cara era bom demais Tchau, tchau Vamos lá. Ah, sem me arraio eu não consigo. Aí, os gadgets do evento, ó. Brilhou. Brilhou, rapaziada. Este aqui é a Gameplay. O que temos pra hoje é hacker ou não é? Fart Game tá dando show aí de jogabilidade, fechou? Tamo junto, rapaziada. Valeu demais. É nóis. E fui. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto